Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que vocês estejam assistindo esta videoaula, a Prodeseja aí que sejam bem-vindos, que sintam-se à vontade, preparados para começarmos a falar sobre mais um assunto aí interessante, não é? Um conteúdo que vai lhe ajudar a dar continuidade às suas atividades, mesmo que a Pro aqui distante, mesmo que a Pro do outro lado da tela, não é? Mas você aí assistindo pelo YouTube ou pela televisão, respondendo as atividades programadas por seu professor ou por sua professora. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre fotografia e aí vocês já começam observando que esta aula tem uma continuidade, porque agora nós estamos tratando da fotografia parte 1. E antes da Pro imaginar junto com vocês, não é? Da gente pensar e começarmos a nossa aula de fato, apresentando os conteúdos, apresentando as definições. O que vocês começam aí a pensar, a imaginar sobre o tema desta aula? Fotografia. A Pro até colocou a imagem aí, não é? De alguém utilizando uma câmera fotográfica e a gente já percebendo e observando esse instrumento aí sendo utilizado. A gente também aí já observa que este é um instrumento talvez utilizado hoje em dia pelos profissionais, pelas pessoas que fazem da fotografia uma atividade de trabalho, né? De profissão. Mas normalmente as fotografias atuais, elas utilizam aí o celular, não é? Ferramentas que estão mais acessíveis no dia a dia das pessoas. E aí a Pro traz essa imagem para a gente observar, ali tem uma câmera fotográfica de um modelo aí bem antigo. E aí algumas supostas fotografias para a gente ir fazendo a reflexão sobre esse, essa forma de expressão existente aí, né? Na sociedade há muito tempo. Assim como outras invenções, né? Invenções ligadas aos meios de comunicação, invenções ligadas às necessidades, ao atendimento das necessidades de comunicação dos seres humanos, surgiram aí vários equipamentos. E quando a gente fala em gravar, né? Em memória, em arquivar, em ter registros, além a gente lembra aí da invenção da câmera fotográfica, que num dado momento da história foi inventada. Essa imagem aí retrata uma câmera fotográfica antiga, né? Não é uma câmera fotográfica atual, mas a gente já observa que provavelmente não se trata aí das primeiras câmeras fotográficas. Já que este equipamento foi inventado aí há muitos anos atrás e aí não tinha as tecnologias que observamos nesta imagem, nem tampouco as tecnologias que temos nas câmeras fotográficas atuais. Mas quando a Pro traz essa imagem, o que é que a gente também pode pensar? O que a gente também pode refletir, observando e já começando a tratar do nosso tema da aula. As fotografias, elas surgem, né? Na intenção de ter um arquivo, de ter aí como uma gravação, um registro de imagens. Imagens aí que com o passar do tempo se tornaram imagens do passado, mas as fotografias retratam imagens do presente. E com o passar do tempo a gente vai observando mudanças, né? Porque são registros que estão de acordo e que envolvem ali situações, de acordo com o tempo histórico em que aconteceram. Mas quando a gente imagina a fotografia, a princípio ela surge para registrar momentos importantes, destacados como importantes. Hoje em dia, este registro acaba sendo utilizado em muitas outras situações. Não só em momentos importantes, mas também nas atividades do dia a dia. Existem até redes sociais específicas, né? Onde as pessoas vão retratando o seu cotidiano. Nas atividades mais simples, desde o café que toma, a refeição que está fazendo, o lugar para onde está indo, a roupa que vestiu, a maquiagem que está utilizando, o livro que está lendo. Então, diversas situações corriqueiras, simples, cotidianas, acabam sendo aí alvo dos registros através das fotografias. E aí, muitas vezes, não são tirados pelos profissionais, não é? São tirados e registrados por equipamentos que estão acessíveis a qualquer pessoa. Porque se antes as fotografias dependiam de um fotógrafo, de uma câmera específica, hoje elas já ganharam aí os celulares, né? Já ganharam as ferramentas tecnológicas e diversas situações onde antes se podia fazer num estúdio, com a pessoa especializada, passa a fazer parte aí da vida de muitas pessoas. Inclusive, o fato de fotografar é até um artifício para convencer alguém de comprar um celular hoje em dia. Ah, tá o celular, tem a câmera melhor, consegue captar melhores imagens, tem um melhor foco, tem aplicativos específicos. Então, a gente já observa a popularização desse registro e entende aí também a importância desses registros, porque eles vão aí guardando as lembranças, as memórias, os acontecimentos, o modo de vida, imprimindo as características culturais em cada época, né? Com o passar do tempo. E isso facilita para que a gente tenha acesso ao conhecimento do que se viveu e também do que se está vivendo no presente. E aí, para pensar, há para trás alguns questionamentos em que a gente pode observar, não é? E lembrar aí do que a fotografia existe, por que ela é importante, de que forma ela faz parte das nossas vidas. Então, a PRO começa com esse primeiro questionamento. As fotografias, elas são importantes? A PRO não vai emitir nenhuma resposta agora, só gostaria que vocês pensassem e que tomassem também esses questionamentos como um direcionamento para refletir a partir do que a gente vai estudar nesta aula, tá certo? Então, olhem só, vocês acham, né? Segundo a opinião de vocês aí no pensamento, formalizem as respostas aí apenas pensando. As fotografias, elas são importantes? É uma pena aí que a PRO pode ouvir o que vocês estão aí pensando ou o que gostariam de falar. Mas, já que a gente não tem essa possibilidade, não é? Vamos aí só organizando os nossos pensamentos. Qual é a origem aí da fotografia? De onde será que surgiu esse instrumento que permite arquivar memórias, não é? Registrar acontecimentos, registrar modos de vida. Qual será a origem? Quem será que inventou? Será que ela é do mesmo jeito sempre? Será que se houve mudanças, evolução? De que forma a fotografia se relaciona com a história das pessoas? Será que as fotografias, elas contam as histórias das pessoas? Elas contam a história da humanidade, né? Das civilizações, das organizações. A gente pode pensar aí que, dado o momento em que a fotografia foi inventada, a partir disso, muita história ela pode estar contando ou não. Vamos pensando aí, né? Formando, formalizando o que talvez seriam as respostas para esses questionamentos. E aí, olhem só. Você sabe o que é fotografia? E aí, a Pró traz um conceito sobre fotografia. Inclusive, a gente já viu, não é? Quando tratamos aí de um outro assunto relacionado ao retrato, quando a gente estudou sobre autorretrato, a gente também observou que fotografia e retrato, que muitas vezes são associados, como se tivessem os mesmos conceitos, a mesma definição, na verdade, diferente. O que é que se entende aí por fotografia? Processo técnico ou artístico de produção de imagens através da fixação da luz refletida pelos objetos em uma superfície impregnada com um produto sensível às radiações luminosas. Então, na verdade, a definição de fotografia traz aí o processo químico de produção da foto, não é? Da fotografia, no qual há aí a captação da imagem, a fixação da luz, a utilização de produtos químicos para fazer esse contraste do que foi captado e, a partir disso, a impressão das fotografias. E aí, a gente volta revisando algo que a gente já viu quando se compara retrato e fotografia. E é importante a gente perceber essa distinção. É muito comum associar retrato e fotografia a um único contexto. Às vezes, as duas coisas se fundem, se juntam, mas não possuem o mesmo significado. A fotografia registra qualquer tipo de imagem, enquanto o retrato capta pessoas em grupo ou sozinhas. Então, a gente já observa aí a diferença entre fotografia e retrato. Quando a gente fala em retrato, aí a gente já lembra em retrato abrange, não só a fotografia, mas uma pintura, não é? Um desenho, uma colagem, diversas outras manifestações de arte, de cultura, para retratar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Quando nós falamos em fotografia, nós estamos falando aí de um registro que, além de uma pessoa, pode registrar também paisagens, lugares, espaços, situações do cotidiano. Então, várias coisas, vários assuntos, vários temas podem ser retratados através de uma fotografia. E aí agora a gente vai observar a origem da fotografia. E a gente já começa entendendo e pensando aí que tudo foi inventado, inclusive a câmera fotográfica. Então, a fotografia surge num dado momento da história, com a intenção de registrar, não é? De trazer ali aquele registro impresso de determinadas situações. Então, tudo vai se avançando, as tecnologias vão aparecendo e aí, com certeza, a primeira câmera fotográfica, a forma inicial de se produzir uma fotografia é diferente da forma como a fotografia é produzida atualmente. Então, olhem só. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 anos antes de Cristo. Todavia, foi em meados do século V que o árabe Al-Hanquim de Basoura percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda, trespassada pela luz solar. Em 1525, olhem só aí as datas, né? Quanto tempo atrás, os primeiros cientistas, estudiosos, os químicos já começam a perceber a possibilidade da produção da fotografia. E aí, em 1525, já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. E aí, no ano de 1604, o químico italiano Angelo Sala, que nasceu aí em 1576 e morreu em 1637, já sabia que alguns compostos de prata oxidavam quando expostos à luz do sol. Então, a gente já percebe, não é? O quanto de reações químicas e de produtos químicos aí estão atrelados à produção das fotografias. E aí, por sua vez, o farmacêutico sueco Karl Wilhelm Schill, que nasceu aí em 1742, faleceu em 1786, viria a corroborar esta descoberta em 1777, ao demonstrar o enegrecimento de sais expostos à ação da luz. Então, através das pesquisas e observações de cientistas, começam a se perceber a possibilidade da impressão de imagens, né? E aí, os primeiros indícios da produção da fotografia começam, então, a aparecer na história. Isso aí, quanto, ó, 1777, muitos e muitos anos atrás. Aí, no ano de 1725, foi a vez do cientista alemão, Johann Heinrich Schuss, projetar uma imagem durável numa superfície. Por conseguinte, o químico britânico Thomas Wilde Wood realizou, no início do século XIX, experimentos semelhantes. Então, de acordo com uma nova descoberta, né? Em tempos diferentes, em momentos diferentes, vários cientistas faziam aí das suas pesquisas, dos seus estudos, né? Tentando dar continuidade ao processo e tentando descobrir a forma de imprimir as imagens. Então, a partir de uma descoberta, novos estudos eram iniciados para que esse processo realmente acontecesse. A fotografia fosse aí construída, fosse concebida, a forma de fotografar. E aí, esse processo de evolução, de produção de conhecimento, ele continua. Foram muitos aí, não é, os pioneiros, que pesquisaram como fixar uma imagem no papel, que é tirar uma fotografia, fazer um retrato. E aí, isso tornou-se moda entre todas as classes sociais na segunda metade do século XIX. Então, tirar uma fotografia, não é? Produzir aí, fazer um retrato, era algo aí concebido como um ato muito importante, né? Algo que fazia parte da moda, parar a família, se arrumar, se preparar em um determinado ambiente, em uma determinada data, para que esta fotografia fosse produzida. E aí, a primeira fotografia, propriamente dita, foi obra do francês Joseph Niepce, que nasceu aí em 1763 e faleceu em 1828. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre papel desde 1817, e obteve sua grande obra no verão de 1826. Então, a gente observa o tempo inteiro, não é? Vários pesquisadores, vários cientistas, tentando chegar à fotografia. E aí, surge, então, né? A primeira câmera fotográfica, chamada aí de Dag Réotipo. Por sua vez, outro francês, Luz Jacques Mandé, da guerre, desenvolveu este sistema. Alguns anos depois, criou o aparelho que leva seu nome, o Dag Réotipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. E aí tem a imagem dessa suposta primeira câmera fotográfica, ou entre os primeiros inventos para se chegar à fotografia. Então, o Dag Réotipo era uma caixa enorme que captava a imagem através da lente e a gravava sobre o vidro. E aí aparece, então, o Calótipo. Em 1840, o químico inglês John F. Goddard, que nasceu aí em 1795, morreu em 1866, criou lentes com maior abertura. E aí, no ano seguinte, o escritor e cientista inglês William Henry Fox Talbot, que nasceu em 1800 e morreu em 1877, criou o Calótipo, aperfeiçoando o processo de fixação de imagens. E aí tem aqui, exemplo de imagem obtida através do Calótipo. O negativo à esquerda e o positivo à direita. Então, a gente observa pelos contrastes, das cores aí, ainda aí a gente observa a foto ainda utilizando o preto e o branco, o contraste dessas duas cores para imprimir, para construir, para formalizar a fotografia. Aí vem a primeira fotografia colorida, né? A intenção ainda arcou aquilo que antes era só preto, ou preto e branco, que utilizava sempre essas duas cores. E aí a primeira fotografia colorida seria criada alguns anos depois, em 1861, pelo físico francês, pelo físico escocês, James Clerk Maxwell, que nasceu em 1831 e faleceu em 1879. Contribuíram nesta empreitada Gabriel Lipman, os irmãos Auguste e Luz Lumière. Mais tarde, os irmãos conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que darem origem aí ao cinema. Então, a descoberta da fotografia, o aprimoramento dos conhecimentos relacionados ao processo de fotografar, acabou também levando a criação do cinema, a produção aí dos filmes, que seria aí trazer a ideia da fotografia, da captação imagem, mas não a imagem parada, né? A imagem em movimento. E aí nós temos a primeira fotografia feita por Ducos do Auron, em Agem, em 1877, ao fundo, a Catedral de Sankatraz. E aí surgem as fotos digitais, porque esse processo de conhecimento e de criação das fotografias, elas continuam evoluindo, elas continuam se desenvolvendo, e novos conhecimentos e descobertas vão sendo aí, vão sendo juntados, né? Para que aquele processo, ele seja aprimorado, ele seja modernizado. Então, a chegada da digitalização também merece destaque na história da fotografia. E aí, no ano de 1975, Steven Sesson criava o primeiro protótipo da câmera digital, mas sua invenção não foi aceita. Somente anos depois, em meados da década de 80, a primeira câmera com sensor eletrônico foi comercializada. Então, a gente observa aí a expansão, né? Também porque as câmeras fotográficas, elas passaram a ser algo mais acessível e a fazer parte do cotidiano das pessoas, principalmente a partir da modernização, dos processos de globalização. E quando essas fotos digitais passam a ser possibilidade de produção num aparelho celular, as fotografias, elas passam ainda mais a fazer parte do cotidiano das pessoas. E aí, quando a gente observa todo esse contexto e todo esse processo de evolução da fotografia, a gente não pode deixar de destacar a sua importância enquanto registro daquilo que vai acontecendo durante o tempo, durante esse processo histórico, né? Porque o que se fotografa está de acordo ao que se vive em determinado momento. E aí, a fotografia, ela é considerada como um meio de comunicação e também uma forma de arte revolucionária. Mostra comportamentos, culturas e momentos históricos. E aí, no seu início, a fotografia era utilizada para registrar momentos importantes. Mas, com o passar do tempo, com a sua divulgação, com a sua possibilidade de acesso a muitas pessoas, as fotografias passaram a ser entendidas, inclusive, como obras de arte. E existem aí amostras, mostras, existem aí organizações de eventos relacionados a obras que são criadas a partir de diversas fotografias, tiradas de uma paisagem, de um lugar, de pessoas, de fatos do cotidiano. Então, diversos temas são destinados às fotografias. E, além de um registro corriqueiro, né? Ou de um registro formalizado, um álbum, por exemplo, as fotografias também podem ser mostras de arte. E aí, o que é que você consegue observar, não é? nas fotografias. Então, a prova é mostrar aqui algumas fotografias e a gente vai observar aquilo que vai aparecendo em cada uma. Então, o que você observa nas fotografias? Eu coloquei aqui três pontos para a gente destacar na nossa observação. Quem aparece nas fotografias? Quais ambientes aparecem? E se elas retratam cenas do passado ou do presente? Então, vamos lá. A primeira fotografia que é para trás para a nossa observação é uma imagem, né? Que retrata aí uma negra com filho. É uma imagem aí de Salvador em 1884. E aí, essa fotografia pertence ao acervo do Instituto Moreira Salles. Quem aparece nesta fotografia retrata cenas do passado ou do presente? Olha só, uma outra fotografia para a gente observar, né? Aqui também uma imagem que é a primeira foto do trabalho no interior de uma mina de ouro. Fotografia aí de 1888 em Minas Gerais. Pertence também ao acervo do Instituto Moreira Salles. E a gente já observa aí uma fotografia com mais pessoas, né? E um outro lugar mas a gente já percebe essas pessoas numa situação de trabalho e que também retrata um acontecimento ou uma atividade desenvolvida num tempo. Presente ou passado? Estão atentos? E agora para trás essa imagem já é uma fotografia colorida. Então, a gente já percebe aí a presença das cores que não só o preto e o branco e aí é uma imagem de Roberto Rocco retratando uma rua. E aí o que a gente já observa em relação a essas três fotografias que a Pró está mostrando no decorrer aí desse tempo? A gente percebe que as fotografias elas podem mostrar pessoas, momentos históricos, retratar modos de vida, trazer características, semelhanças e diferenças podem ser percebidas através do que uma fotografia vai retratando. E aí se você tivesse que descrever ou trazer ali informações de forma escrita sobre as fotografias que a Pró lhe mostrou ou sobre outras fotografias que você viesse a observar. Então, de que forma você descreveria cada fotografia olhem só. Quando a gente fala em descrever e em apresentar características de uma determinada situação, pode ser a fotografia, um objeto, uma pessoa, um lugar, nós falamos aí de um tipo de texto que é o texto descritivo. E aí a Pró trouxe algumas informações sobre esse tipo de texto porque vai servir para nos orientar, não é? No momento em que nós tenhamos que preparar um texto descritivo dessas fotografias ou de uma outra situação. Então, olhem só. Texto descritivo é o nome dado ao texto que descreve detalhadamente uma pessoa, um ambiente, um acontecimento, uma paisagem, um objeto ou animal. Então, toda vez que eu trago informações sobre o algo e essas informações eu uso para produzir um texto, eu estou ali organizando um texto descritivo. o próprio nome já vem da palavra descrição, descrever. Então, a escrever esse tipo de descrição, o autor, a pessoa que está produzindo o texto, tem justamente o objetivo de repassar suas observações, impressões, análises e sensações a respeito das características objetivas ou subjetivas do que está sendo detalhado. E aí, esse fato é bem importante porque em determinada situação, por exemplo, nas fotografias mostradas, caso você descreva essas fotografias, pode ser que o seu texto seja diferente da descrição de um colega ou da descrição depende do que a profaria, porque vão estar nela as nossas percepções e observações. Então, podem ter características que são gerais e que foram percebidas por todos e podem ter percepções que estão ligadas às emoções, aos sentidos que são particulares, que são pessoais. E aí, no momento da produção da descrição, vão aparecer somente em determinados textos, dependendo de quem escreveu. E aí, tem algumas dicas importantes, quando a gente faz um texto descritivo. ao relatar sua observação, é possível criar uma descrição objetiva, que se fundamenta em aspectos físicos ou subjetiva, detalhando sentimentos e emoções. Muitas descrições conseguem equilibrar os dois aspectos. Ao descrever pessoas, há o detalhamento de aspectos físicos e psicológicos, explicitando características comportamentais de personalidade, caráter e humor. Quando a gente descreve lugares, há aí a apresentação de características físicas, se é um lugar, se é uma floresta, se tem rio, e também respeito de aspectos políticos, sociais, econômicos, de determinadas regiões ou ambientes. E quando a gente descreve objetos, há aí uma importância maior dada sobre os aspectos físicos daquilo que está sendo observado, mas também pode haver descrição de elementos ligados às questões sensoriais, à cor, se tem cheiro, se tem gosto, ao sabor, se é bom, então ligados aos sentidos. O que a gente observa é que as descrições podem ser diferentes dependendo de quem é o autor, e as características destacadas também podem ser diferentes de acordo com o que se observa. e aí percebendo isso, percebendo a importância da fotografia como um registro dos modos de vida, dos costumes, dos aspectos culturais, observando também as fotografias aí que a Prô mostrou, você vai se preparar para entender, né, e dar continuidade através da atividade que foi preparada por seu professor ou sua professora. Certo? Agora é com você. Tchau, tchau.